Está pensando em fazer o curso de psicologia? Então fique aqui porque agora eu vou falar com a Ione, que é coordenadora desse curso na Facens. Tudo bem, Ione? Tudo bem e você, Patrícia? Tudo bem também, tudo certo. Ione, conta um pouquinho para gente como que é esse curso, quantos anos são? O que o aluno vai aprender? Olha, Patrícia, o curso de psicologia é um curso muito bacana, eu já vou antecipando a riqueza do curso, porque a nossa área é a área da humanas, da saúde, inclusive, por isso nós estamos abrindo o curso de saúde na Facens, e é muito rico por conta da nossa expertise. Nós, então, formamos alunos para que eles sejam, então, capazes, né, que adquiram competências e habilidades para conhecer, né, e trabalhar com a mente humana, com o comportamento humano, e ao desenvolver do curso, né, ele vai adquirindo habilidades para ser um bom profissional, um bom psicólogo, uma boa psicóloga, né? O curso dura cinco anos e nós vamos abrir na Facens agora, no período da manhã e no período da noite. Inclusive, teve nota máxima no MEC, né? Nota máxima. Nós, inclusive, começamos, né, o curso desta forma, com eficiência, né, e de uma forma muito inovadora para a psicologia, e eu posso garantir isso para você, porque faz parte do ensino brasileiro de psicologia, a BEP, que compõe o Brasil inteiro e não tem curso como o nosso aqui da Facens, né? Nós estamos começando com excelência por conta das inovações, dos laboratórios que nós temos na Facens, com a tecnologia já, né, desenvolvida pela Facens, que vai ajudar muito o aluno no seu aprendizado. E quais são as matérias que o aluno vai encontrar durante o curso? Olha, todas as matérias possíveis que têm a ver com o desenvolvimento humano, desde o desenvolvimento da criança, do adolescente, do idoso, da família, que são áreas as quais ele vai se deparar, né, quando estiver já formado, até áreas do meio ambiente, que têm a ver também com a psicologia, são muitas áreas. A psicologia está em todo tempo, todo dia e todo lugar, a gente costuma dizer. Então, temas relacionados à inclusão, à parte jurídica, à parte prisional, enfim, a área escolar, a área das organizações também e, principalmente, preparando já esse profissional para o empreendedorismo, né? Essa também é uma inovação da Facens, o aluno sai, né, praticamente pronto para o mercado, praticamente não, pronto, só se ele não quiser para o mercado de trabalho. É isso que eu ia, inclusive, te perguntar, assim, sobre as áreas em que o profissional pode atuar, porque geralmente a gente vê em consultório, né, atendendo, mas então não, dá para ir para outras áreas. Muitas áreas. Nós vamos ter um laboratório específico, né, na área clínica, né, e nós chamamos de serviço escola para atender a comunidade, mas as áreas são infinitas. Eu falei algumas, mas o psicólogo pode atuar na área do trânsito, na área da comunidade, né, da sociedade, das políticas públicas, ele pode também atuar na rede, né, do seu município, enfim, no meio ambiente, tem uma gama enorme, onde existe comportamento humano, lá está o psicólogo. Bacana. E a gente vê também algumas linhas diferentes entre os psicólogos. Como que funciona isso? Como que é feita essa escolha? Durante o curso, é depois? Durante o curso, nós vamos ter oportunidade de oferecer ao aluno, né, ao estudante, várias abordagens, né, desde as mais tradicionais, a psicologia começa com a psicanálise, né, há 59 anos aqui no Brasil, mas com o decorrer dos anos e com a especificidade também, e com o lugar, né, a psicologia, ela vai se fazendo com o lugar, e a gente vai se deparando com outras abordagens no decorrer desses anos, né, O ser humano evolui e a psicologia evolui junto. Então, além da psicanálise, nós temos hoje a área social, onde a psicóloga, o psicólogo também desenvolve o seu compromisso com a sociedade, para ajudar no desenvolvimento da sociedade, e aí ter uma leitura também, né, em relação a essa sociedade, de modo que ele possa desenvolver o seu trabalho de forma preventiva, coletiva, responsável, com compromisso social mesmo, como a gente costuma dizer na psicologia. Legal. E qual que é o perfil, assim, da pessoa que você acha que se daria bem num curso como esse de psicologia? Olha, a pessoa precisa gostar muito de pessoas. Essa é a dica que a gente dá, né, porque a gente precisa olhar para o ser humano com a complexidade que o ser humano tem, nos despindo, né, o curso é muito bacana, porque ele nos ajuda a fazer isso, né, ele vai nos ajudando a olhar para o ser humano com todas as suas peculiaridades, diferenças, aceitando o diferente, e principalmente olhando para o sofrimento, né, porque as pessoas só chegam para fazer algum tipo de trabalho na psicologia, ou psicólogo, só é chamado, quando existe algum problema, quando existe alguma dificuldade. Então, a pessoa precisa também querer enfrentar dificuldades, resolver problemas, né, e eu costumo também dizer que o psicólogo, a psicóloga, tem que ter uma intuição muito boa como pessoa, né, uma escuta muito boa, porque nós trabalhamos com a palavra praticamente. e nós treinamos, né, capacitamos as pessoas para desenvolverem, né, essa habilidade que é tão difícil nos dias de hoje, né, a escuta, a palavra, né, nós estamos muito acostumados, principalmente nos dias de hoje, a lidar com a máquina. Isso não quer dizer que a psicóloga, o psicólogo também não tenha o que lidar com a máquina, porque a gente tem acompanhado, principalmente nos últimos anos, né, com essa pandemia, o psicólogo, principalmente na área da saúde, nos hospitais, tendo que lidar com a máquina para aproximar as pessoas que estavam isoladas, né, nos hospitais, e é um mundo novo também para a psicologia. Então, nessa perspectiva, eu digo que a psicologia, na facência, ela está inovando em primeira linha, porque nós temos muitos laboratórios que vão ajudar os alunos a se capacitarem, né, nessa questão de uso de aplicativos, máquinas que eles vão poder desenvolver, principalmente nos nossos laboratórios, né, de forma bem concreta, ajudando as pessoas com sofrimento mental para desenvolverem de forma concreta algo que está na sua mente e que é preciso que venha para fora. Muitas vezes é assim que se dá também, né, o processo de, vou dizer, de cura, né, quando alguém está em sofrimento, que às vezes a pessoa não consegue sair dele, né, e o psicólogo pode ajudar muito nessa perspectiva. E você acha que precisa ter, assim, algum preparo? Porque é isso, né, é ouvir muito o outro, é cuidar muito do problema do outro, mas e a própria pessoa? Como fazer isso? A facência, ela nos ajuda muito porque nós temos profissionais preparados para lidar com a formação desse estudante que vai se tornar psicólogo, né? Todos os profissionais, 100% deles, tem a sua formação em mestrado, doutorado, e tem a expertise já de ter, né, dado aulas, enfim, lidar com pesquisas, né? E é um caminho de construção interna, né, para depois a gente ir para o externo. A gente sempre diz isso, o curso de psicologia, ele ajuda o outro a desconstruir muitas coisas que ele acha que são verdades, e a gente costuma dizer, não existe verdade absoluta. Por isso, o curso também é tão rico, né, e nos faz abrir a mente, né, primeiro, e para depois a gente poder ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Então, desenvolver consciência, né, nós levamos o aluno não só nas disciplinas, mas quando ele também precisa, né, desenvolver esse tipo de trabalho, na própria facência, nós vamos ter um trabalho bem bacana do enlace, que é nessa perspectiva de ajudar o aluno a entrar em contato com seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, durante todo o curso, né? E não só em relação ao desenvolvimento pessoal, mas em relação também à sua necessidade prática de lidar com as questões da psicologia. Desde o primeiro ano, a gente vai lidar de forma prática com algumas questões em disciplinas, mas é a partir do terceiro semestre, né, que o aluno vai desenvolvendo também possibilidades multidisciplinares, né, na área da saúde e outras áreas, para pensar a sua prática, não só dentro do campus, mas fora dele também. Perfeito, Iônia, agradeço muito pela conversa, acho que tirou várias dúvidas aqui que eu tinha, e provavelmente de quem está assistindo aqui também a gente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A dizer para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, que venha ser um cidadão facens, né, quiser entrar em contato também diretamente comigo, vou estar coordenando lá, só pelo nosso e-mail, ione.xavier.facens.br, e venha conhecer o campus, que tem laboratórios de inovação, de tecnologia, que eu não vi ainda em campus nenhum, viu? Legal, obrigada, Iônia, um abraço, até mais. Obrigada a vocês, um abraço.